Seguinte, por vários e vários anos o reggae foi tido como um ritmo marginalizado. É marginalizado o reggae? Não. É um ritmo mal compreendido. É um ritmo que invadiu o gueto, a quebrada e agora tá no meio da sociedade, tá lá no meião. Todo mundo tá curtindo o reggae. Aqui tem gente de todas as classes sociais, porque o reggae não é apenas um ritmo. O reggae é uma religião. Une povos, cores, crenças, sabores e cores. Quem é regueiro aí, levanta a mão. Senhoras e senhores, é com muito prazer e com muita satisfação que eu apresento pra vocês a partir de agora. Com a mãozinha pra cima, todo mundo assim, ó. Pra gente iniciar a gravação oficial do décimo sexto DVD Guarani. Também sei que nada acontece, sinto a vontade. O caminho é longo. Mas quando Deus assume o comando, o destino é certo. O caminho é longo. O caminho é longo. Mas quando Deus assume o comando, o destino é certo. Gratidão pela moral ao povo de Balsas e região. Por acreditar e reconhecer nosso trabalho. Crítica, sucesso e público. E público. E público. Afinal, são 16 anos de história rompendo barreiras. Tenha fé e esperança. Porque com determinação, a gente consegue tudo. É, e quando a gente planta coisas boas, logo colhermos coisas melhores. A partir de agora, vamos apertar o play. DVD Guarani. Comando total. Dos DJs oficiais da Guarani. E com vocês. DJ Parcílio C. É, é pra tocar? É pra tocar? Então, deixa ele tocar. De torna DJ Parcílio. Alô, DJ Parcílio. E aí, se apresenta. Dá aquele cheio assim no braço, Seja Marciona. Vem comigo. Vem fazer bonito. Vem fazer gostoso. Uou. Tô chegando. Pra fazer o quê? Pra fazer acontecer então Tumba que tumba que tumba